O São Paulo estreou com derrota no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza abre o placar com esse gol, temos que admitir que foi um golaço do Lucero, domingo no peito e bateu de vôlei de pé direito, 1 a 0. O segundo gol do Fortaleza me fez lembrar os tempos quando eu jogava no futebol amador da minha cidade, onde todo mundo queria ir para o ataque. E aí o São Paulo foi todo para o ataque, descuidou da defesa e Machuca fez, 2 a 0 Fortaleza. O São Paulo finalmente chegou ao gol e foi um golaço do André Silva, um chute forte de pé esquerdo, desta vez sem defesa para o goleiro João Ricardo. Olha o André Silva aí pedindo passagem no time, esse gol deveria valer por 2, mas não vale, final São Paulo 1, Fortaleza 2.